A sua casa, a sua vida merece ter um contato direto com a natureza. Então vem pra cá, Plantas Ornamentais Anelato. Porque Plantas Ornamentais Anelato tem toda a linha de plantas ornamentais, flores, árvores frutíferas e acessórios para deixar a vida de todo mundo muito mais bonita. Bom dia, Fran. Bom dia, Fábio. Então, a Plantas Ornamentais Anelato está preparando promoções especiais para você. Temos agora buxos de 30 por 25, temos dracena tricolor de 20 por 15, temos mureia de 10 por 8, dentre outras promoções. Uma delas, em especial, é o beijo de verão, que é um beijo permanente, que agora, nesta época, é excelente para a gente que está com as crianças em casa, tudo de férias, não tem como dar tanta atenção para o nosso jardim, não é mesmo? Então a gente tem a promoção de 30 por 20 reais. Essas promoções você só encontra aqui na Plantas Ornamentais Anelato. São duas lojas na cidade com o telefone? Com o telefone 991-15-8399. Quer ter um contato direto com a natureza? Então vem pra cá, Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui é a perfeita harmonia do homem com a natureza. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!